Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos terminaram então o dia de ontem a negociar de forma mista, com o Dow Jones a ganhar 0,31%, o S&P 500 a valorizar 0,26% e do lado das quedas, Nasdaq a cair 0,20% e Russell 2000 a cair 0,89%. Do lado das notícias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a decisão de retirar as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão foi a melhor opção, referindo que a presença no país só poderia resultar em mais mortes de militares americanos. Por outro lado, no toque então à política monetária, Rosen Green, da Fed, voltou a reforçar que o programa de compra de ativos poderá sofrer alterações mais cedo do que o previsto, se o mercado laboral continuar a recuperar, sobretudo se os dados referentes a agosto forem então positivos. Rosen Green ainda referiu que as condições, se as condições não estiverem reunidas neste momento, portanto já para a próxima reunião de setembro, então o mais tardar em dezembro de 2021, a Fed deverá começar a reduzir então o seu programa de compra de ativos, ou seja, a fazer o chamado tapering. Esta manhã tivemos aqui de madrugada as minutas do RBA referentes ao mês de agosto, a pandemia do Covid-19 continua a ser a principal fonte de incerteza, e os últimos surtos interromperam então a recuperação económica do país. Também referir que na Nova Zelândia o Primeiro-Ministro decretou novas medidas de confinamento obrigatório no país durante três dias, depois de ter surgido o primeiro caso de infecção por coronavírus desde fevereiro deste ano, e portanto o NZD também a ser bastante pressionado, como iremos ver já daqui a pouco. De resto, em termos de dados macroeconómicos, taxa de desemprego e alteração nos pedidos de subsídio de desemprego no Reino Unido às sete da manhã, tivemos também a divulgação, aliás, a divulgação do PIB do segundo trimestre na zona euro, e da parte da tarde teremos muito importante as vendas a retalho referentes ao mês de julho nos Estados Unidos, e também o índice de produção industrial referente ao mês de julho também nos Estados Unidos. Terminamos com declarações de Powell às 18h30, recordo que antecedem então as minutas da FOMC que terão lugar amanhã, às 19h, como podemos ver aqui no calendário, e terminamos então o dia com os toques de petróleo do API. Olhando então para a janela de mercado no dia de hoje, o mercado europeu para já segue em tendência mista, com alguns índices a negociarem ligeiramente positivos e outros ligeiramente negativos. Nos Estados Unidos a tendência para já também é de queda, com os futuros dos índices então a negociarem no vermelho, e com o Volx a negociarem terreno positivo, a valorizar cerca de 1,75%. Olhando para os mercados, começando aqui pelo mercado de criptomoedas, mantém-se bastante estável para já a lateralizar depois das fortes subidas das últimas semanas, a ganhar aqui, a fazer aqui alguma consolidação, eventualmente para se preparar para novas subidas. O Ethereum também aqui perto dos 3,200, também a consolidar, e acreditamos que possam continuar a subir e vir testar os seus máximos históricos. No mercado de Forex, o dólar index aqui a ter uma correção, nos últimos dias da semana passada, ontem iniciou então o movimento corretivo em alta, e hoje parece novamente voltar a subir, portanto veio aqui testar os 50% de Fibonacci na sexta-feira, ontem reagiu em alta, e agora penso eu que haverá espaço para vir testar valores novamente aqui nos 93,20, que foi o máximo estabelecido na semana passada. Com isso então abrimos caminho para o EUR-Dólar, o LIB-Dólar, o AUD-USD e o NZD-USD, virem para baixo, cá está o AUD-USD aqui na iminência de quebrar este mínimo que aqui está, portanto a vela diária poderá precisamente confirmar isso, e a acontecer, abre aqui então espaço para uma nova queda. O NZD, conforme referi, bastante pressionado, então com as novas medidas de confinamento durante 3 dias, e o dólar CAD, que estava aqui a corrigir há pouco, parece estar novamente a regressar às subidas depois desta breve correção. Também interessante está o EUR-LIBRA, que mantém a sua tendência de subida, para já o principal suporte aqui nos 85,17 aproximadamente, poderá ser a próxima zona de reteste do EUR-LIBRA, mas o target mantém-se cá em cima então nos 85,47 aproximadamente. Em relação aos índices, conforme referi hoje um sentimento misto, portanto na Europa os índices bastante laterais, na minha opinião, muito desinteressantes, o SP500 também corrigiu e está a voltar para cima, eventualmente a tendência mantém-se de subida, poderão procurar aqui fazer algum trading intradiário, mas mantém-se, na minha opinião, bastante desinteressante. O petróleo, num dia então em que serão divulgados os inventários do API, mais logo, continua a negociar em queda, neste momento nos 67 dólares, e os metais preciosos, esta aliás foi a oportunidade do dia, que poderão ver no outro vídeo, o ouro encontrou então a resistência dos 1793, que serviu de suporte à cotação durante o dia 6 de julho até ao dia 6 de agosto, encontrou agora esta resistência, e portanto poderá aqui ter alguma dificuldade em ultrapassá-la, e eventualmente vir para baixo, e vir testar valores aqui na zona dos 1784, ou mesmo 1772. Também a prata, depois desta recuperação, também poderá corrigir um pouco em baixa, e o Val-X a aproximar-se novamente da zona dos 20 pontos, conforme referi há pouco. Ficamos então por aqui, um bom resto dia a todos, e bons negócios.